Olá pessoas, tudo bom? Ouça apenas o som da minha voz Fica quieta aí Deixe a sua mente relaxar Não, não, não Deixe os pensamentos irem Fica quieta aí, deixa eu falar aqui que é o meu trabalho, vai lá Beleza, gente, vamos lá Porque aqui eu vou ensinar pra vocês como é que faz pra platinar esse jogo aqui Deixe as memórias ruins desaparecerem Que é um parto, tá? Um parto pra platinar esse jogo aqui, tá? Muito ruim de platinar É muito difícil por motivos idiotas, né? O modo realista desse jogo aqui é uma paciência, beleza? Primeira coisa que você faz, tá? É zerar o jogo no fácil Sim, no fácil Porque o modo realista já vem liberado desde o começo, se eu não me engano Se não, depois você zera no veterano aí Por que no fácil? Primeira coisa que você vai fazer É pegar todos os colecionáveis Fazer o máximo de honrarias que puder Certo? No fácil E É... Pegar Todas as fases sem morrer Tá? Porque no fácil é praticamente impossível você morrer Se você morrer Dá a restart mission e faz de novo, tá? Zerando o jogo você vai liberar aqui, ó Você vai poder comprar a Annihilator, tá? Porque aí a gente vai ganhando kit de fabricação de acordo com o nível Então, quais são as armas que a gente precisa, tá? Por que? Deixa eu explicar um negócio Esse jogo recebeu vários pets Porém, nenhum deles afeta a campanha Então, a versão da arma da campanha Ela não é a mesma versão da arma dos zombies E não é a mesma versão da arma do multiplayer Então, cada uma dessas versões dessa arma é diferente E essas daqui são do original Ou seja, de quando o jogo chegou Então, os bugs que essas armas tinham no começo Ainda estão aqui Então, quais são as armas que a gente vai usar? Ó, aqui você pode usar a Manowar Certo? A KN44 Ou a Sheva, tá? A Sheva, ela tem um dano muito alto Né? Quando vocês podem ver a maior dano da categoria dela Mas, eu preferi a Manowar Porque ela é mais potente Sem perder muita cadência O problema é os attachments dela Que você vai ter que colocar vários attachments Pra deixar ela controlável Se você não tiver problema com o recoil, tá? Então, PM Nós vamos usar aqui Amplificador sensorial E aprimoramento transversal, tá? Os 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 Acessórios Você fica à vontade pra escolher o que você quer Mas tenha sempre RM Nas armas que a gente for vendo aqui Acho que só tem uma que não precisa Tá? Na Sniper Nós vamos trazer duas versões, tá? Nós vamos fazer duas versões diferentes Tá? Ambas com Sentex O outro, vocês viram que eu deixei granada, né? Sentex Uma vai estar com o silenciador E a outra Vai estar com O RM, tá? Por que silenciador? Porque tem fases Carregador rápido Não é Tem fases Que você vai precisar de stealth E por que que a gente vai usar a Locus? A Locus quando lançou Ela tinha dois bugs Certo? O bug de dano Que o dano na cabeça dela Era muito mais alto do que deveria O que não vai ser muito útil Já que a Sniper mata praticamente tudo Com um tiro só É... E o segundo É o decaimento da bala Que ela não tem, tá? Ela não tem decaimento de bala Porque Pra quem não sabe Esses códigos antigos A maioria deles Não tem o tempo de trajetória Então a bala simplesmente pega É hitscan Certo? Então você vai usar isso A seu favor Por que que a Locus E não por exemplo A SVG aqui Quantidade de balas no pente E... É... A velocidade de... Pra apontar a mira, tá? Ela é... De... De ferrolho Que não faz diferença Porque... Pra gente Tanto faz Se ela é de ferrolho ou não Tá? Por que? Você vai dar um tiro Se esconder Dar um tiro Se esconder Eu vou fazer a última missão em vídeo Aqui pra vocês verem como é que é Certo? A última é bem mais fácil Que é a penúltima lá Que é os boys fight Esse jogo é tenebroso Certo? Aí A terceira aqui Nós vamos colocar Essa daqui Que é pra fazer Uma única fase Obrigatória Certo? Que é A caixa de areia Tá? Você vai precisar Dessa build aqui Pra fazer ela mais fácil Por que? Por causa que você vai ter que defender Vários objetivos E essa arma de rajada É só segurar E ela é aquelas armas bugadas Que dá dano pra caramba Tá? Então a outra arma Que teria aqui É a M M baiana Aqui né? M8 A1 M8 A7 Só que Ela não tem o bug de dano Que essa arma aqui tem Qual que é o bug de dano? Se você colocar silenciador nela Essas coisas Não faz diferença nenhuma Tá? Ela continua dando O mesmo dano Então nenhum acessório Que diminui dano Diminui de verdade O problema é que Todos que aumentam Também não aumentam Né? Então é por isso Que não adianta Pôr RM Então Vários bugs loucos Que tem nesse jogo Certo? Aí você vai colocar Impedidor de proximidade E reserva de emergência Reserva de emergência É um auto reviver automático Qual que é o problema? Você não pode dar double jump Tá? Então essas duas aqui Tem double jump Vocês estão vendo ali Ó É o mesmo Mesmo Perk Certo? E esse aqui é diferente Tá? Então essa daqui Que é a da 12 Nós vamos colocar Duas armas principais Uma granada Duas É PM Vocês podem ver também aqui Que é granada de luz Granada normal Tá? Não é PM Tá? Sua melhor amiga Ok? Então Você vai colocar RM na sniper Pra ela matar num tiro Os inimigos Incluindo golias São 4 tiros na cabeça Por isso que a gente usa o RM Aqui Porque o bug dela Dando a cabeça Só serve pra isso Certo? Isso aqui Que é imitão Que é pra poder Pegar as armas do chão Certo? E amplificador sensorial Que vai Diminuir o efeito de granadas Tá? Por que que a gente usa Esse daqui Nessa classe? Pode usar tanto esse Quanto Quanto É Quanto é Essa aqui Pode usar essa Ou essa aqui Tanto faz Tá? Por que? Porque você morre num tiro No modo No modo Mais difícil Então não faz diferença Tá? Então não faz diferença E a 12 É pra segunda fase Tá? Então essa build aqui É pra segunda fase Segunda Terceira fase É só ver lá Qual delas Que é a honraria Que precisa de 12 É pra isso aí E pra próxima fase Que a gente vai fazer Tá? E por último É Sniper Que é a versão dela Sem coisa Vamos lá Beleza Nós vamos pegar essa arma Pra quem nunca Veu a última missão Nesse jogo Aqui Não perdeu nada Tá? Ó É A história Esse jogo É uma bosta Tá? Então você não precisa Você não precisa Ficar vendo cutscene Então dá pra cortar tudo E por que que Você vai precisar zerar Pelo menos duas vezes Esse jogo Uma pra passar Todas as pessoas E você morrendo fácil E aí você vai liberando As armas O bagulho E tudo mais E eu já vou mostrar Aqui o grande Muitreta O Hendrix morreu Beleza Ó Primeira coisa que você vai fazer Tá? Deixa eu explicar aqui Segurando pra baixo Você pode trocar Entre suas habilidades Tá? A primeira que você vai pegar Essas As suas melhores amigas Aqui Tá? São essas daqui Essa daqui de cima Ó Paralelzinho massa Certo? Essa daqui Surto teleguiado Sequestra aprimorado Certo? São essas três aqui Aí apertando R1 Tem as outras Nós temos a invisibilidade Vai ser nossa aliadíssima Nesse modo de gramado E por último O enxame de vagalume Tá? Então o enxame de vagalume Vai ser o nosso melhor amigo Vou deixar aqui ó Apertando pra direita Aqui no pad Nós podemos Ter essa visão aprimorada Aqui tá? O que que faz Essa visão aprimorada? Ela vai permitir Que a gente Possa ver Os inimigos O que ele quer? Por que tá fazendo isso? Neste momento Acho que ele está em pânico Confuso Assustado Ó Tudo que quer É garantir Sua sobrevivência Nós estamos no No realista Certo? O que que nós vamos usar aqui? Ele sabe que estamos chegando Observa todos os nossos movimentos Nossa Vocês acabaram de ver Uma coisa rara aqui Ó Vocês viram? Ó A Sniper passa a parede Ela só não vai matar Num tiro Na maioria das vezes Principalmente no endgame Ó Vocês viram? A arma passa a parede Cara Nossa Isso aí é Mão na roda Então Então aí você tem que ir atirando E experimentando O que A sua bala É Passa Entendeu? Então você vai ter que ir usando Se você estiver tendo Muita dificuldade Ele sabe que estamos chegando Observa todos os nossos movimentos Manda ver Aí a outra coisa Que você pode fazer É isso aqui ó Ai Nessas últimas fases aqui A maioria das melhores habilidades A maioria das habilidades tá É coisa Ó Ah tá Por isso que eu não tinha morrido Aquela hora O que acontece gente É Algumos Inimigos Mesmo no modo realista Eles não te matam Num tiro só Tá Ó Por isso que eu falei Que o PM É indispensável Eu tinha que ter apertado R1 Não deu tempo Precisamos passar Pela estrutura de estacionamento O QG da Colessence É logo adiante Cara é fazer isso aqui Tá É assim Toda vez que aparece assim Seu progresso foi salvo Cara Dá até um alívio Seu progresso foi salvo Deixa-se agora Defenda uma posição Aguente aí Chama aí Vou passar aqui Nada bom É com a gente Se explodir sua cabeça Tá É Às vezes não vai Então Coisa Ó Não se enganem Com os Os bots Tá Com os nossos bots O Controlar esses robôs Vai deixar o Hendrix Tão insano Quanto o Taylor Precisamos detê-lo Antes que ele destrua Zulik Olha o tanto de dano Você dá pra matar um Não é na mão Deu outro Vocês viram que Sem os Bagulho O jogo fica Mega hardcore Né Então você tem que Dominar aqui O que que precisa Pra poder Nossa Fique comigo Vamos passar por isso Quanto caos Quanta morte A gente sabia Que o Hendrix Estava fora de controle Tínhamos que ter impedido Vamos detê-lo Kane É a única coisa Que importa Quando lidarmos com ele E você Só Vou dar uma dica Pra vocês aí Quem for jogar Esse jogo Viu Uma game Política Veja em japonês Tá E caiu uma dica Pra vocês aí Tá Vocês dão umas risadas aí Pelo menos O prédio O prédio da Colessence Está adiante Posso ver Kane Aqui nós vamos trocar Tá Pra Pra essa versão Aqui ó O lugar é uma fortaleza Impenetrável Ninguém pode entrar Ou sair Isso é o que vamos ver É agora Aqui Aí foi Pega aqui De volta Nossa Tô meio dano Sem nem do que Não sei se pode me ouvir Hendrix Mas estamos indo Atrás de você Não é tarde Para parar Entregue-se E eu garanto Sua segurança Pessoalmente Você me conhece Pode confiar em mim Vocês viram Eu tô usando Todas as frestinhas Aqui Os negócios Tem que deitar Um pouquinho Para trás Aqui Não tem nosso Nossa Aparece no chão Onde está caindo O bagulho Vai subir Nossa Tem que deitar Nossa, não morre, cara Nossa, não morre Nossa, não morre Vai Quebra Aí, foi Nossa Me salvou, me salvou Nossa senhora, velho Vem então Já falei que parece que eu tô jogando Warzone Eu olhei pra direita, vocês viram alguma coisa? Hein? Conta aí Deixa aí nos comentários se você viu ou não viu Vou olhar na gravação depois disso aqui Provavelmente vou ter que fazer mais um episódio pra poder passar isso aqui Habilidade, pegar munição Não sei o que Ok Será que isso aqui ajuda? Vamos descobrir Nossa, acerta esse tiro aí É, eu acho que aquilo ali pode ser a resposta Nossa, mas pode chegar lá, né? Ui Deu certo Aí a galera Deu certo Tanto que usar cortina de fumaça Viu, gente? Não sabemos o quanto a IA poderá se propagar Viu, gente? É... Ui Nossa, nem vi, cara Não vai chegar a isso Eu garanto Você já era E os cara E os cara tomam a granada de raio, né? Tudo o que eles fazem é controlado a partir daqui Nossa, mas esse jogo é muito desgraçado, né? Se o Hendrick se conectar ao mainframe Não sabemos o quanto a IA poderá se propagar E não há como impedi-la Não vai chegar a isso, Kane Eu garanto Ó, é... A minha dica aqui Principal, tá? É a seguinte É... Tenha paciência, tá? Tenha paciência Só vem eles Hendricks Ele matou todos em seu caminho Acho que não sobrou muita coisa do Hendricks Nossa Isso aqui vai ser treta Como é que eu mato essa praga Não Não funciona Também Isso aqui é mais contra inimigos Não, não funciona A única coisa que funciona aqui é isso Um foi E aí E aí Não passe Foi Caramba Deixa eu cortar aqui Eu vou cortar esses mortos infinitos Vixi Mano Mal Mal Continua o bagulho Já tem 30 bichos na frente E tem lugar aqui Gente Que é diferente É igual a Singapur Tem inimigos diferentes Tem muito mais aqui que experimentos e ND Isso é sobre armas No que estavam mexendo por aqui, Kane? Já ouviu falar do Nova 6? É um agente químico que quase foi usado na Segunda Guerra Mundial E na Guerra Fria Uma quantidade mínima conseguiu causar as mortes de mais de 3 mil pessoas em Singapura Vamos lá Acabei Aqui Vários vazamentos e falhas de contenção Vai entrar em estado crítico como em Singapura Podemos reiniciar os controles de contenção E eliminar o gás da área O console atrás de você serve de controle manual Infelizmente A inicialização só pode ser feita deste lado Você está no com Progresso foi salvo Já falei Quando aparece aí Nesse modo aqui É uma alegria Você nunca parou, não é? Depois de tantas mortes E tantas falhas Você simplesmente Trouxe o projeto todo O mesmo esquema Uma coisa que eu tenho que falar É que tem vários atores muito bons Nesse jogo aqui Não se mova, Hendrix Eu juro Que vão atirar em você Sabe quem é este? Sei quem ele é É Sebastian Kruger O único sobrevivente do desastre da Colessence em Singapura É aí que você se engana Ele não é o único sobrevivente As cobaias Estão vivas Elas estão aqui O que vocês querem de mim? Queremos saber Quem nós somos Por que estamos aqui? Não Posso responder isso É uma pena Eu mesmo irei descobrir Eu sou o único que sobrou Prometi a Rachel Agora Agora que o caldo engrossa Tá, gente? Aqui nesse finalzinho aqui Que o bagulho fica louco Ei Literalmente Você está me escutando? Ó Começou a fase Já aperto pro lado aqui pra Eita que pariu Já começou Aqui que o bagulho fica louco, tá? Pra quem não jogou Essa campanha inteira É agora Como eu dei isso daqui, cara É vagabundo spawnando na cara Vai Vai Fugou 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 Ai Que delícia, cara Vai lá Ativismo na Ipeiro Por isso que eu estava morrendo direto Vamos lá Pra quem jogou O Black Ops O Cold War Tem um mapa do Do jogo da macaca lá Ele é justamente isso aqui Ele é aquele mapa ali atrás, ó Quem não sabia de onde vim Onde estou? Vamos lá Aqui Cara Haja paciência isso aqui, viu? Fala pra vocês Ô Taylor Eu cortei a história aqui Mas Não faz falta, tá? O Taylor Na verdade Estava sendo controlado Por outro bicho lá E aí Você tem que passar A fase inteira Aqui Ó Ó Essa fase aqui É É Aqui Muitos 20 amigos Que não se roubou Com granada Não se roubou Corpo a corpo Em menos de 10 segundos Tem um macete Pra fazer isso aqui, tá? Faz um isso Nunca disse ou fez algo Que não consegue explicar Marete É você Talvez não tenha sido você Que tenha dito ou feito tal coisa Ela vai ter estoque Talvez tenha sido outra pessoa Cujos pensamentos Transbordaram para o seu cérebro Mas que porra Taylor Você ainda está comigo? Esse ator aqui É Ele fazia Allow and Order Tá? É um puta de um ator Agora é a parte Toda essa merda ao seu redor É uma ilusão Você ainda está no QG da Qualessence Em Zurique Corvos está zoando Com a sua cabeça Ele quer impedir Que você o apague Antes que possa se propagar Não se deixe enganar Fique comigo A gente vai superar isso Ó, ele fica às vezes Desativando, tá? É É Um, vamos lá Não entendo. Eu não sei. Não entendo. 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 Eu vou pegar você corvos. Você destruiu minha equipe. Você destruiu meus amigos. Vou te encontrar e te varrer da existência. Acabou o orçamento com o ator contratado aqui e não fala nada. Sem essa visão que te cagueta onde os caras estão. Fica mega hardcore de passar algumas partes aqui. Então... Dá a cara aqui. Dá a cara aqui. Não vou desistir. Está me ouvindo. Não vou desistir. Dá uma afastada aqui porque tem um explosivo ali. Nossa! Essas partezinhas aqui é treta, viu? Está me ouvindo? Nossa! Queria saber de onde eu morri porque não tinha marcado nada na minha tela. Está me ouvindo? Não importa o que jogue em mim. Eu nunca vou parar de lutar. Não vou desistir. Está me ouvindo? Não vou desistir. Está me ouvindo? Mas parte é decoraba. Decoraba. Decoreba. Decoraba é ótimo. Eu quero ver como é que eu vou ajustar isso aqui para... A gente não aguarda muitos mistérios. Passar raiva. A tecnologia de bioemprevento nos deu as ferramentas que precisamos para deslocar muitos desses mistérios. Para quem não viu, tem um robô ali na esquerda. Está me ouvindo? Nossa, velho! Ai, não. Não importa o que jogue em mim. Está me ouvindo? Na hora que eu passei, o jogo me trollou, caralho. Não importa o que jogue em mim. Olha que foda. Eu nunca vou parar de lutar. Eu nunca vou parar de lutar. Não vou desistir. Está me ouvindo? Não vou desistir. Olha o que eu falei dos botes aí. Vamos ver se eu passo agora. Ui! Nossa, mano! O jogo não me mostrou que esse cara estava aqui, velho. A mente humana aguarda muitos mistérios. Tecnologia de bioemprevento nos deu as ferramentas que precisamos para deslocar muitos desses mistérios, anunciando uma nova era de tratamento de traumas psicológicos. Nossa habilidade de analisar e, em essência, quantificar atividades neurológicas avançou mais nos últimos cinco anos do que nos 50 anteriores. Tais dados permitem a nós melhor diagnóstico, entendimento e tratamento de condições pessoais únicas de cada indivíduo. Quem Cinnamon cria a sua Bluco vai estar precisando de um negócio de um trabalho. Eu nasci da mente dos outros. Você sabe que o começo vai andar errado, não é? Quando treinamos? Aprendemos a identificar ataques terroristas antes de eles acontecerem Antecipamos suas ações Com essa build aqui eu tenho uma chance de ganhar mais E aí em momentos igual aquele lá que eu morri de jeito em que o óculos Tentando entendê-los Tentando encontrar padrões Como poderíamos saber o que ele faria? Nossa, essa parte vai ser treta Putz Eu sei que o Dias e Marete estavam tentando nos dizer Estavam tentando nos dizer que essa I.A. não é tão esperta Ela fodeu com absolutamente tudo Não era capaz de controlar ou conter coisa alguma Não possui um plano mestre Eu rosquei em pedrinha de nada Não deve se converter em uma bola de demolição que destrói tudo o que toca Ouça apenas o som da minha voz Olha isso, cara Os malucos rushou, velho Os cara rushou Nossa, mano Os cara spawnar do seu lado nesse mapa É sacanagem, velho Mas é ali mesmo que tem que ir Ouça apenas o som da minha voz Deixe a sua mente relaxar Deixe os pensamentos irem Deixe as memórias ruins desaparecerem Deixe a paz tomar conta Entregue-se Seus sonhos Olha o porquê do bagulho lá Deixe que eles passem como as ondas suaves do mais azul dos oceanos Deixe que elas te envolvam E confortem Imagine um lugar calmo Imagine um lugar seguro Imagine que está Em uma floresta congelada Aí, foi Não desista Não se deixe vencer Você está em Aqui eu posso controlar os tailors, será? Está Não se deixe vencer Você está em um campo aberto As árvores ao redor são altas e tocam o céu Flocos de neve Brancos por toda a parte Pode senti-los derretendo na sua pele Você não está com frio Eles não conseguem abafar o calor do seu coração Cara, esse macete do invisível aqui Sem isso aqui você não passa Nossa, vai, 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 vai Só precisa ouvir Está ouvindo ele desacelerar? Você está desacelerando Você está no comando Com calma Em paz Reps Reps ainda é um pouco melhor Porque o Reps Ele é mais fácil de enxergar E por causa do negócio aqui Que a gente está usando Mas Mesmo assim Pai amado Realmente essa Beauty King Nossa, tem uma máquina de guerra Que eu não tinha visto aqui Não, essa é uma máquina de guerra Vamos embora Agora é a do zumbi? Porque tem uma parte Que você tem que passar os zumbis Cara, é muito treta Esqueci Podemos acabar com isso De uma vez por todas Cara Tem um mapa, tá? Que ele é todo cheio de zumbi É no Ouça apenas o som da minha voz Deixa sua mente relaxar Nossa senhora Nossa senhora Imagina que está Em uma floresta congelada Vai Não aguento mais Não atravou Cuideu Tomar Conseguindo Sem como Aí O que é Você não está com frio Eles não conseguem Abafar o calor Do seu coração Aí Está ouvindo Isso Mano O que aconteceu? Está ouvindo Isso Só precisa ouvir Mano Essa parte É treta Desacelerar Você está desacelerando Cara Eu não consigo ver Cara Eu juro Eu não estou conseguindo ver Cara Mano Que horrível Ele desacelerar Você está desacelerando Você está no comando Com calma Em paz Como em qualquer Perpido Devaçadora Nossa grande barreira É nosso próprio medo Nossas próprias dúvidas A única coisa É as minas Os inimigos Aí Agora não lembro se acabou Será Essa três partes acabou Ou se tem mais uma coisa Para fazer Quanto mais procurávamos A floresta Mais longe Ela ficava Esta é a sua última oportunidade Me mostre que vale a pena Resista Resista Interface neural direta Furgar Ouça apenas o som da minha voz Deixe sua mente Relaxar Deixe os pensamentos irem Deixe as memórias ruins sumirem A musiquinha no fundo Deixe a paz tomar conta Você está no comando Nem lembrava disso Será que esse jogo Tem final Extra Por Imagine-se Qual o seu nome soldado Em uma floresta congelada Diz qual é o seu nome Taylor Ninguém vai acreditar Ninguém vai acreditar Velho Tá aí ó 117 mortos É Ainda achei pior O Demônio interior O demônio interior É bem pior É a pior fase Para fazer O mais fácil É o castelo de areia Se eu uso a build Que eu mostrei para vocês É bem Tranquilo Para fazer algumas coisas Não é tão difícil Assim Certo O que vai levar Algum tempo É pegar isso aqui É Que uniforme Cara Aqui Aqui É Tem que zerar aqui No realista Ué Por algum motivo Eu não tinha pego A do veterano ainda Vai saber por que Beleza Eu zerei o jogo Tá gente Eu zerei o cutil Ainda Eu não sei por que Armas Letais Táticas E habilidades Cibernéticas Esse aqui Tá É só você fazer Todas as distinções Né É Deixa eu Deixa eu ver Acho que é aqui Você tem que upar Tudo aqui no máximo Certo E aí Quando você upar Pegar Os As bagulhas Das missões Os itens E tudo mais Você vai ganhar Kit De fabricação Aí você consegue Comprar aqui O que faltou Tá Aí você consegue Comprar tudo Que faltou Eu acho que Eu É Aqui tem Tem alguns Que dão E tal Eu não lembro Se tem que fazer Aqui o O O de imersão Aqui Eu não lembro Agora É Eu não lembro Agora Mas talvez Tenha que fazer Isso aqui Também Que não é Difícil Tá Não é Difícil Então é isso Tá aí Ó Ninguém vai acreditar Todas as missões No modo Realista Graças a Deus Não tem que jogar Nunca mais Esse modo Meu É muito ruim Tá É Tem que fazer Muita coisa Muita coisa Tá Muita coisa mesmo Tá aqui ó Todas elas No modo realista Tá E agora Eu vou Mudar A dificuldade Falou Valeu Até mais Fui E qualquer pergunta Tá Só deixar nos comentários Aí Diplomática Para o Embate Tchau 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 Tchau